Oi, gente! Gente, é seis da manhã e eu já tô iniciando aqui um vídeo, porque minhas irmãs chegaram e a gente tá saindo aqui pra ir buscar elas lá na parada, lá no 17. E eu vou tá mostrando um pouquinho da minha manhã pra vocês hoje. Vamos lá! Olha aí, gente, eu vou amanhã aqui. E eu tava olhando, porque é seis da manhã, mas tá bem nevado. E aqui nossa região é muito quente, bem quente, mas tem uma nevozinha bem de leve. Talvez não dá pra ver muito na câmera, mas dá pra perceber que o céu tá bem, assim, diferente, assim, cinza. Uma nevozinha bem boa, tá friezinha bem boa mesmo. Uma friezinha que até quem não tem costume fica doendo aí junto, que nem eu, por exemplo. Tem costume de sentir frio. Aqui escureceu mais, aqui deu pra ver. Bem nito. Ó, ó, fechou. É escuro, até os carros estão de luz ligada. Já é mais, quase, umas seis e meia, eu acho. Eu saí de casa das seis e pouco. Olha, ó, escuro, escuro de neve. Aqui pra nós é até novidade, que não existe isso. Gostoso. Gostoso um dia frio, eu acho. Só que eu sinto dor na junta, fica toda... E a minha amiga não fica, tá aqui, direto. Ó. Não tem jeito. Quando a gente se arruma, ela já se arruma pra vir. Primeira da fila, né? É, primeira da fila, é verdade. Não tem jeito, não. Fica na felicidade tamanha. Olha, gente, estamos chegando aqui na parada dos ônibus. Aquele mesmo lugarzinho do final do ano que eu vim buscar elas. Aí, estamos chegando aqui, elas já chegaram, que ela me falou que já chegou, chegou cinco horas. Quando ela estava deitada, ela me mandou mensagem e eu vim buscar. Elas moram bem longe, elas moram no Pará. Eita, moram no Pará e nós aqui no Maranhão. Mas a gente sempre estamos se juntando. Tanto elas vêm... Acho que elas estão do lado de lá. Tanto elas vêm como nós vamos pra lá. E toda vez eu sempre estou mostrando pra vocês. Bota aí, Aninha. Olha aqui, gente. Você precisa eu ir ali no meio entre as meninas, porque olha quem tomou meu lugar. e não aceita sair do lugar, não. Olha aqui, gente, o tamanho da mata e aí ainda ganhei mais presente aqui, ó. Olha a distância que ela trouxe pra mim, ó. Vamos ver aqui. Tirei, Joana, pra mim. Não machuca, não, desse jeito? Sai, Milha. Isso aqui que é bem, lindos. Deixa ele te aguentar, né? Oh, que linda, gente. Olha isso. É a fitônia, da verdinha. Eu tenho da... Da rosazinha. Fitônia. Mexe não, Milha. Nossa, que lindo, ó. Pode rasgar. Sai, Juca. Aninha, fica aqui pro meio. É assim. Daqui é daquilo que tu pediu daquela vez, ó. Oh, sei. Daqui é uma samambaia. Essa aqui é um tipo de samambaia. É linda, maravilhosa. Que bagaceira. Essa daqui é a samambaia prateada. Essa daqui também é linda, maravilhosa. E agora muda, eu nunca me dei. Então, olha lá. Essa daqui, pra ir buscar. Não, não é? E isso? É a tosse pra mim. Uh, mas esse trevo aqui é lindo também. Não é um trevo? Trevo, olha. O jeito dele é bem bonito. Eu saí buscar. Aí, ó. A cheirinha, tá... Parece as folhas, parece um borboletinho. Olha aqui, Andra. Deixa eu ter aqui. Tem a flor tão linda, ele. É? A flor? Tão delicadinha. É, Joana. Teu não, eu não tenho dele, não. Agora esse aqui, a Felice mandou pra mim, eu plantei. Tá lá, ele também, pra ir buscar até um monte lá. Eu não tenho, a flor deles, que é amarela, branca e rosa. Só uma cor, só não. Três cores, não é flor? Três cores. Pode ser muito lindo. Isso aqui, aqui é aquele fruto lá de Goiânia. Tu lembra que eu te prometi lá pra ele trazer? Lembro, ele aqui foi lá de Goiânia mesmo. Gente, fica lindo ele. Olha, ele parece uma suculenta esse daqui, né? Ele é suculenta, ele. É uma suculenta, né? Lembro daqui daquele viette, me deu o amarelo? Deu. Eu até tenho, eu até comprei uma gainha ali. Já mudou, piti-budão, se nós está bom. Chegou. Com piti-budão. Aquela bichinha, aquela arvezinha lá. Olha, gente, essa daqui é linda, essa árvore. A Armunda botou as carnavales e eu disse, piti-budão, vai dizer, eu tenho certeza que elas de Pai que chegaram. Olha aí. Olha, gente, essa daqui é linda. Ele quebrou a raizinha, Armunda. Vamos banhar. Ele parece um coisinha de plástico, né? Com certeza, parece mesmo. Olha aí, o que é, então? Caramba. Ele mexe, não. Ele não mexe, não. Esse daqui, esse daqui da lei, tu tem, né? Esse aqui? É, mas... Não. Pensei que nem era desse, mas é. Mas é, parece, é do mesmo, né, Jona? O meu lá tem... Tu tem banheiro desse daqui? Eu não. Até, eu tenho, é assim, ó. Ah, mas ela não dá, não. Ah, então... Manda ela rebuscar, não dá. Não dá, não. Pois é. Mas eu vou, a Neide me deu uma terra preta lá. Eu não vou estragar, não. Eu vou plantar tudinho, já. E aí, depois do café. Tu pode deixar aqui, eu acho que nem daqui da lei, não. Mas esse aqui é lindo. É o que? Esse aqui é croto, né? É, o que é lindo. É, o que é lindo. Vamos, sabe quando é isso? É, quando é croto, mas... Mas quando é estragar, eu vou fazer... Vai ali no sol. Tá, tá bom. É lindo, se tu vê. Meu Deus, qual é essa marca? É bem diferente, ele. Bem diferente. E aí, gente, agora estamos tomando aqui um cafezinho, ganhei o queijo, ó. Tô certo o queijo. Aí vamos tomar um cafezinho aqui, depois a gente vai fazer aqui um almoço, mas... Vou ficar por aqui, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, ó. Beijo no coração de vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.